Por volta das 15 horas e 49 minutos deste domingo 14 de janeiro, um acidente terminou em morte na rodovia BR-282 em Bom Retiro, em Santa Catarina. No local, ocorreu uma colisão entre um caminhão Volvo com placas de Guarulhos, São Paulo e um veículo Voyage com placas de Bom Retiro. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 133 da rodovia. O caminhão era conduzido por um homem de 39 anos. Na chegada dos socorristas, o motorista do caminhão estava fora do veículo, consciente e orientado. Ele relatou que não sofreu nenhum trauma e não quis atendimento. O Voyage era conduzido por Robson Diogo Johnny, de 38 anos. Com a força do impacto, o motorista Robson sofreu ferimentos graves e morreu no local do acidente preso entre as ferragens do veículo. A pancada foi tão violenta que o Voyage ficou destruído. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. O corpo de Robson foi encaminhado ao IML. O carro de Robson está sendo apurada pela polícia. E o corpo de Robson está sendo apurada por um prazo. Enquanto a morte é feita. O caminho do campo é o trabalho de renovação da polícia. Com o corpo de Robson está sendo apurada por um projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri